A batida foi por volta das 10 horas e 20 minutos da noite desta quarta-feira no cruzamento da rua Tocantins com Arariboia, área central da cidade. Segundo populares, um veículo, possivelmente uma montana preta, atingiu a moto e deixou o local logo em seguida. O motociclista sofreu ferimentos considerados leves. Ele recebeu o primeiro atendimento do local e, na sequência, foi encaminhado para a UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas em Pato Branco. Danos foram verificados na moto. Mais tarde, a polícia militar localizou a montana envolvida no acidente. O veículo estava no bairro São Francisco, mas o condutor não foi encontrado. Em consulta à placa no sistema da polícia, verificou-se irregularidades e atrasos dos documentos. O veículo foi recolhido ao pátio do 3º Batalhão de Polícia Militar.